Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Não Cabuloso e hoje a gente tem mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mario Gymnas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre este senhor Luxemburgo, que ainda confia no acesso do Cruzeiro após a derrota pro CSA. Ele disse que não acabou, né? Mas o treinador ele evita meio que entregar os pontos depois da derrota pra equipe alagoana em pleno estádio de independência e que diz também que a busca pelo acesso ainda não acabou, né? E assim, galera, eu não vou falar, poxa, mas ele tá louco, esse cara tá biruta da cabeça, não. É, tipo, ele não vai fazer isso, né? Não vai, pô, entregar assim. Ontem mesmo ele falou, pô, vamos fazer lá os pontos, garantir a permanência da Série B esse ano pro ano que vem e tentar de novo. Ele mesmo falou isso na entrevista ontem, só que ele também na parte da entrevista ontem ele falou que ainda dá o processo. Só que o que ele quer fazer? Ele quer manter seus jogadores ali concentrados, quer manter seus jogadores na briga, pilhar todo mundo pra garantir os 45 pontos, pra entrar em toda partida brigando pela vitória. Ele não quer meio que falar, pô, terra arrasada, acabou, vamos embora, desiste, acabou tudo. Não, ele quer continuar lutando. Então, é totalmente compreensível isso aqui da parte psicológica, viu? Não tem nada assim, ah, mano, acabou, não vou nem jogar mais, vou nem vir pro treino, né? Então, eu não recebo mesmo, eu não vou nem vir aqui treinar, nem jogar. Então, beleza, né? Não é assim que funciona também. E assim, galera, antes da gente continuar aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com a maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então, agora, bora falar aí sobre o Vanderlei Luxemburgo, que não entregou os pontos depois do Cruzeiro perder por 2x1 pro CSA num jogo disputado aí nesse domingo, dia 26, lá no Independência, né? E esse Independência não tá bacana pra nós, não. O Cruzeiro ganhou um jogo só, se eu não me engano, lá, né, no Independência, em dois anos de Série B, ganhou só um jogo e foi do Operar na temporada passada. Foi nesse ano, mas foi na temporada passada, né? Acho que foi em janeiro o jogo, né? E, então, pô, Independência é bem ruim, mano. Para de jogar na Independência, cara. Pô, lá nós não ganha de ninguém, velho. Nós só ganha quando nós é visitante lá. Não dá pra jogar lá como mandante, não. O Cruzeiro acabou. Se ele estivesse na Arena do Jacaré, ganhava. Ou no Mineirão, ele ganhava. Mas ele tava onde? Na Independência. E lá não presta, mano. Lá não presta pra nós. E, galera, o técnico do Cruzeiro ainda crê no acesso à Série A do Brasileiro e diz que a busca por uma vaga entre os quatro primeiros colocados não se encerrou ainda, até porque ainda é possível matematicamente, né? E o Luxemburgo disse as seguintes palavras, ó. A responsabilidade tem que existir e a gente não pode ainda falar, acabou. Temos que pensar na próxima temporada. E vai jogar um balde de água fria em todo mundo e temos que terminar a competição. Temos que ter a responsabilidade de manter o Cruzeiro na segunda divisão. Temos possibilidade de chegar bem remota, mas temos que buscar isso aí. Quando a minha permanência dei uma declaração pra acabar com isso, que por causa do salário atrasado eu iria embora e isso não existe. É buscarmos através da dificuldade que se apresentou pra nós com a responsabilidade e encontrar o melhor momento e a melhor situação de caminhar aí, segundo o treinador do Cruzeiro, né? E o Cabloso hoje tem 31 pontos conquistados, ocupa a 13ª posição da Série B do Brasileirão, com 13 pontos a menos que o CRB, que é o último do grupo de acesso, né? O último ali dos quatro primeiros, né? E os mineiros hoje, eles têm 0,18% de chegar à Série A em 2022, e isso de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, né? Então a chance de acesso hoje é bem remota, né? E o Luxemburgo, assim, quando ele diz ali sobre a permanência dele, eu acho que ele falou até o fim do ano, né? E isso não é o que interessa pra nós, a defesa é na frente, né? Ano que vem. Então, pô, Luxemburgo, fica aí pro ano que vem, é o que eu peço pra você. E, claro, Cruzeiro, dá seus pulos, mano. Se vira aí. E assim, galera, É claro, o Luxemburgo é um técnico vencedor e ele vai entrar em todo o jogo pra vencer, seja contra o Real Madrid, seja contra o CSA, né? Que é, tipo, eu tô falando assim, dois distantes muito, né? Um fodão e um nanico. Então, é assim, a gente tem que lutar. Isso que a gente quer dizer. Tem que lutar, tem que entrar toda a partida pra vencer. Você joga pelo Cruzeiro, você não tá ali de brincadeira, né? Então, assim, eu acho que é isso que o Luxemburgo quer dizer. Ele não quer dizer, poxa, a gente vai subir? Não é isso. Ele sabe muito bem dos números, ele sabe das chances e ele sabe que o time dele tá entregando. E o Cruzeiro tá cheio de desfalque, então complica mais ainda, né? Mas a parte que a gente comenta, que a gente fala e que ele também é sobre continuar lutando, é sobre fazer os pontos, ficar lá na Série B, não sofrer tanto, né? Igual no ano passado, né? E, claro, isso é o que eu espero que o Cruzeiro consiga fazer também, que é o básico do básico, né? A gente ainda não tá fora das ondas de abaixamento, sim, na luta, né? Tamo ainda na luta contra o abaixamento e a gente tem que encarar isso aí da melhor forma possível, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau!